Bom dia, crianças! Tudo bem? Bom, então vamos agora para a nossa aula de matemática, tá? Matemática, nós estamos entrando na unidade 4, que vai falar a língua portuguesa e a matemática, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês, para nós começarmos aqui. Vamos lá, então. Então, tem aí, na abertura da nossa unidade, tem um texto que fala sobre a história dos Jogos Olímpicos. Eu estou na página 110, tá bom? Então, tem aí a história, eu vou ler para vocês e, em seguida, tem alguns exercícios que nós faremos juntos. Em 1948, Ludovig Gutmann organizou uma competição esportiva que envolvia veteranos da Segunda Guerra Mundial com lesão na medula espinhal. O evento foi realizado em Stockman de Ville, na Inglaterra. Quatro anos mais tarde, competidores da Holanda uniram-se aos Jogos e, assim, nasceu um movimento internacional, atualmente denominado de movimento paralímpico. Este fez com que os Jogos para atletas com deficiência fossem organizados pela primeira vez em Roma, em 1960. Hoje, os Jogos Paralímpicos são um evento de esporte de alto rendimento. Por este motivo, os Jogos enfatizam mais as conquistas do que as deficiências dos participantes. O movimento tem crescido de maneira significativa desde o seu início. 400 atletas participaram dos Jogos Paralímpicos de Verão de Roma, em 1960. No Rio, em 2016, foram mais de 4 mil atletas participantes. Os Jogos Paralímpicos têm sido sempre realizados no mesmo ano dos Jogos Olímpicos. Desde os Jogos de Seul, em 1988, também têm sido sediados no mesmo local. Então, aí tem um texto que nós conseguimos ver que nele tem números, em algarismos, porém tem números escritos. E qual é a relação que nós vamos ver aí agora? Quando nós vemos aqui no começo do texto, em 1948, eu sei ler este número, né? Ou seja, eu conheço a matemática, eu conheço os algarismos e por isso eu consigo ler este número. Já, logo aqui embaixo, está escrito, por extenso, 4 anos. E aí eu pergunto para vocês, se eu não soubesse ler, ou seja, se eu não soubesse português, eu conseguiria ler este texto? Não, eu não conseguiria ler este texto. Por quê? Porque eu preciso saber ler, ou seja, saber português, e também preciso saber matemática, conhecer os números, os algarismos, para que eu possa ter um entendimento do texto. Então, tem aí o exercício número 1, que fala assim, seria possível compreender este texto sem conhecimentos de língua portuguesa? Por quê? Não, não seria possível, né? Por quê? Porque é preciso termos o conhecimento de português para poder ler e interpretar um texto. Não é somente ler, nós devemos ler e interpretar um texto, certo? Número 2. Seria possível compreender este texto sem conhecimentos de matemática? Por quê? Também não, não seria possível compreender o texto. Por quê? Porque se nós não conhecemos os números, se nós não conhecemos os algarismos, nós não entenderíamos o que estava escrito ali. Por exemplo, 1948, 1960, né? E assim por diante. Número 3. Que atletas podem praticar os Jogos Paralímpicos? Quem são os atletas que podem participar? São os atletas que apresentam alguma deficiência, tá bom? São atletas com algum tipo de deficiência. Esses podem participar dos Jogos Paralímpicos. Número 4. Em que ano foram realizados os primeiros Jogos Paralímpicos de verão em Roma? Lembrando, é só olhar lá no texto novamente, voltem à folha. No começo do texto, tem lá em 1960, tá bom? Número 5. Qual a quantidade de atletas participantes em 1960 e em 2016? Também, olhando lá no texto, nós vemos que em 1960 foram 400 participantes. Já em 2016, gente, foram 4 mil participantes. Olhem só o quanto que aumentou a quantidade de pessoas, de atletas participantes, tá? Número 6. A quantidade de atletas de 2016 é pelo menos quantas vezes maior que a quantidade de 1960? Vamos lá, pessoal. Se em 1960 eram 400 atletas, em 2016 são 4 mil atletas. Se nós fizermos 400 vezes 10, quanto que vai dar? 4 mil, então são 10 vezes a mais, certo? Continuando aí, tem a foto de alguns atletas paralímpicos e fala assim, conheça os 5 atletas brasileiros que mais conquistaram medalhas em Jogos Paralímpicos. Tem aí o Daniel Dias, que é da natação, o André Brasil, que também é da natação, o Clodoaldo Silva, também compete na modalidade de natação, a Adria Rocha Santos, que compete no atletismo, e o Luiz Cláudio Pereira, que também compete no atletismo, tá? E aí, logo em seguida, nós temos uma tabela onde mostra o número de medalhas que cada atleta conquistou. Então, nós estamos vendo aí uma tabela, tá bom? Então, nós conseguimos ver lá em cima o título da tabela. Olhem só, número de medalhas por atleta. E aí, tem aqui, atleta, na primeira coluna, e aqui na lateral, tipo de medalhas. Na primeira coluna, no tipo de medalhas, medalhas de ouro, na segunda, medalhas de prata, na terceira, medalhas de bronze, e no último, o total, tá bom? Então, olhem aí, o Daniel Dias conquistou 14 medalhas de ouro, 7 medalhas de prata, 3 de bronze. Num total, ele conquistou 24 medalhas. O André Brasil conquistou 7 medalhas de ouro, 5 medalhas de prata e 2 de bronze, fazendo um total de 14 medalhas de bronze, fazendo um total de 14 medalhas. O André Rocha Santos conquistou 4 medalhas de ouro, 8 medalhas de prata e 1 medalha de bronze, fazendo um total de 13 medalhas. E o Luiz Cláudio Pereira conquistou 6 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata, nenhuma de prata, nenhuma de bronze e 9 no total, certo? Estes dados foram tirados do Comitê Paralímpico-Parasímpico-Brasileiro, certo? E agora nós vamos responder as questões. Número 7. Qual atleta paralímpico-brasileiro recebeu mais medalhas até 2016? 6 entre ouro, prata e bronze, ou seja, das 3 medalhas. E que esporte ele pratica? Então, quem foi? Foi o Daniel Dias, quem ganhou o maior número de medalhas. Que esporte ele pratica? Ele pratica a natação, tá bom? Número 8. Qual é o total de medalhas de ouro recebidas pelos dois praticantes de atletismo apresentados? Então, nós vamos ver ali, quem são os dois participantes do atletismo, né? E aí nós vamos ver qual foi o total de medalhas de ouro que eles tiveram. Eles tiveram um total de 10 medalhas de ouro, certo? Número 9. Qual é o total de medalhas de ouro que esses cinco atletas ganharam? É só nós irmos aqui na coluninha do ouro e fazer a soma, né? 14, mais 7, 21, mais 6, 27, mais 4, 31, mais 6, 37. Então, eles ganharam no total 37 medalhas de ouro. Por hoje, a nossa aula de matemática é só essa, tá? Amanhã nós retomamos mais com a continuação da explicação e dos exercícios. Um beijo para vocês! Um beijo para vocês!